Quero ter você junto a mim Quero ter você junto a mim Pra poder te abraçar Pra sentir o sangue ferver E o desejo aumentar Porque um grande amor É feito de emoção Feito com muito ardor Com todo o coração Porque um grande amor É feito de emoção Feito com muito ardor Com todo o coração Quero sentir gosto de mel Nessa boca de flor Quero sentir gosto de céu Nesse beijo de amor Quero tirar todo o amor Desse corpo Tão sensual Tão sensual Quero te dar tudo de mim Isso é bom Isso é bom É real Porque um grande amor É feito de emoção Feito com muito ardor Com todo o coração Porque um grande amor É feito de emoção Feito com muito ardor É feito de emoção Feito com muito ardor Feito com muito ardor Com todo o coração É feito de emoção É feito de emoção